Sete horas e dez minutos, aqui nos estúdios conosco o prefeito Roberto Dorner, quero desejar a ele as boas-vindas. Bom dia, seu Roberto, que bom te receber aqui na Ritos Prime FM. Bom dia, Anderson, bom dia, Edilardo Lobo, uma satisfação imensa estar aqui com vocês para falar para a sociedade e os ouvintes também da Rádio Ritos FM. Muito bacana, e logo bem cedo, né, Lobo, aqui conosco, batendo esse papo com a comunidade. Bom dia, Roberto Dorner, prefeito municipal de Sinop, seja bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso pedido e conversar com a sociedade de Sinop. Muito bem, prefeito reeleito, teve aí ao longo dos quatro anos um trabalho importante ao lado dessa cidade tão bem desenvolvida que é a cidade de Sinop. Como que o senhor avalia a sua gestão até agora, prefeito? Eu avalia sim, foi satisfatória, foi uma gestão que a gente trabalhou muito e o resultado está aí, né, quando se trabalha a população também responde do mesmo tamanho. Como foi a vitória, foi o trabalho nosso também dentro dessa cidade, cidade maravilhosa, onde a gente teve a condição de desenvolver um grande trabalho, né, e aí está aí o resultado. No decorrer dos três anos e dez meses, a gente está terminando aí os dois últimos meses do ano, muitas dificuldades, desafios o senhor enfrentou, porque chega na prefeitura municipal, né, com a equipe totalmente nova, uma transição totalmente remodelada. O senhor caracteriza que o teu grupo, o teu time, seguiu as suas expectativas, as suas perspectivas com relação à gestão pública? É, teve um pouco de dificuldade no começo, como você falou, a equipe nova chegando na prefeitura, a gente renovou quase toda a equipe, né, e teve um pouquinho de dificuldade, mas depois, logo em seguida, engrenou e está andando, né, está andando muito bem, graças a Deus. Nós tivemos um pouco de dificuldade nas construções, no começo, nós pegamos empreiteiras muito ruins e hoje nós temos aí uma grande parte do trabalho pronto, do nosso mandato, ainda alguns em construção, mas nós esperamos que agora, no outro mandato, nós conclua tudo aquilo que a gente planeja e vai fazer para o nosso sinal. Como que o senhor avalia, né, o teu trabalho, inclusive, tem algum ponto que o senhor observou que foi mais assistido, justamente pelo teu trabalho, pela tua equipe? Alguma coisa que o senhor deveria ter dado atenção mais, especial, nesses últimos três anos e dez meses? O que a gente diz e que foi satisfatório foi a construção das escolas, né? Nós ainda temos três escolas para entregar, que estamos finalmente já, e a sala de aulas que construímos, total disso aí vai dar 169 salas de aulas, né? Então, eu acho que foi um trabalho satisfatório, eu acho que a população merecia isso e merece, e nós temos que continuar construindo creches, escolas, porque a cidade cresce muito mais do que a gente às vezes pensa, né? Está crescendo muito e nós temos que trabalhar, a equipe tem que continuar trabalhando, a reeleição tem uma vantagem, a equipe está pronta, se continua trabalhando, não se perde no começo, quase que um ano, ou um ano, montando a equipe e treinando o pessoal para o trabalho. Muito bem, Edson Lopes, fique à vontade. É, na verdade, Roberto Dornos, bom dia mais uma vez, o Rádio Rotativo, quantas pessoas participando, tá? Isso é muito bom, obrigado pelo carinho da nossa audiência. Senhor Roberto, eu fico pensando o seguinte, vai ter uma transição, obviamente, e vai ter algumas mudanças, porque não tem jeito de você trabalhar quatro anos, né? Antes de mais quatro é manter, sempre mexe em alguma coisa, não muito. Roberto sempre dizia, tínhamos que estar ganhando, não se mexe. Eu quero falar para uma secretaria tão importante, duas secretarias, depois nós vamos continuar o papo. Primeiro, a secretaria de trânsito. Houve três secretárias em quase quatro anos. Me permitam o nome aqui, começou com o Sacramento, depois o Varela e agora o Valdir Sartorella. Uma secretaria bastante exigida, bastante, as pessoas exigem, cobra muito. É uma secretaria que mexe diretamente com o trânsito, e o trânsito mexe diretamente com vidas, acidentes e ruas e avenidas, sinope cresce demais. Eu só tenho uma preocupação com essa secretaria, não tenho dúvidas. A outra é a secretaria de esportes, e eu fui um dos que mais cobrei do DOR na questão do esporte. E era a secretaria de esportes e educação. Agora vai ter uma mudança, já teve. Secretaria de esportes e cultura. O senhor vai olhar com os olhos mais voltados para essas duas secretarias? Tem que olhar para todas, mas eu falo especificamente dessas duas, senhor Roberto, por favor. Então, a secretaria de trânsito, primeiro foi o Sacramento. O Sacramento, ele subiu um grau na carreira dele. Na patente. Ele ganhava mais do que ficar na prefeitura, então ele teve que sair, foi um bom secretário. Aí veio o Varela, o Varela é uma pessoa muito boa também, mas não tem aquele tato assim de paciência, um pouquinho de paciência, então ele é um cara muito bacana, legal, ele pediu para sair, por questões disso. E aí a gente pegou, botou o Valdir. O Valdir também, ele assim, ele não está tendo equipe para trabalhar. É pouca gente para trabalhar. Agora com esse concurso público, nós vamos ter a tranquilidade de chegar mais gente para trabalhar. E chegando mais gente para trabalhar, a secretaria desenvolve cada vez mais. E eu estou olhando com muito carinho e acho que nós temos que melhorar muito a secretaria de trânsito. Nós também temos que mexer, nós já fizemos a secretaria de esporte, que é onde veio a cultura e o turismo junto. Ficou três modalidades junto aí. Então nós temos que planejar melhor e fazer com que agora saiam nossos campinhos de futebol nos bairros. Porque até agora, não que foi um mau trabalho, por parte da secretaria de educação junto com o Gabriel. Foi um bom, grande trabalho. Nós conseguimos reformar todas as quadras esportivas. Todas estão feitas, o trabalho e muito bem feito, por sinal. E claro que a gente pegou isso aí tudo abandonado, como você sabe, né, Lobo? Não tinha mais nada e conseguimos reformar todos os jornais de esportes e alguns campinhos também de bola. Mas precisamos fazer mais quadros esportivos em todos os bairros da nossa cidade. Porque todos os bairros, eu digo assim, nos quadros, quando a cidade merece uma atenção especial. É isso que nós vamos fazer, tanto na cultura também, vamos melhorar, e também no turismo. Por que diminuiu a educação? Ela estava com tudo nas costas dela. Então, para a Sandra tocar isso aqui, ela foi uma dificuldade louca, porque era muita coisa. E com essa divisão, com certeza, vai melhorar mais e vai ter condição de ter um trabalho melhorado. Muito bacana. E muitas pessoas, senhor Roberto, inclusive líderes de times de futebol e outros segmentos, outras modalidades, se queixavam muito dessa questão do transporte. Por exemplo, tinha algum evento fora para representar a cidade, mas o braço da Secretaria de Educação, que era o esporte, não tinha viabilidade de liberar um ônibus, por exemplo, para levar o pessoal para esses lugares. O senhor pensa em fazer diferente na próxima gestão? Por quê? O pessoal carece disso. Transporte, incentivo. Como o senhor pensa em trabalhar com este pessoal agora? O que nós pensamos é legalidade. Legalidade, ele tem o esporte do município, mas para times particulares não tem legalidade para isso. É menos quando o Sinopo chegar e pedir para a prefeitura, eu quero um ônibus para ir para Cuiabá, jogar lá o campeonato em Cuiabá. Não tem como. Então, muitas pessoas fazem os times lá fora e querem a prefeitura fazer o transporte. E a prefeitura não tem legalidade para isso. Agora, quando o campeonato é colocado pela Secretaria de Esporte, aí sim. Aí tem que dar o transporte, tem que dar condições de alimentação e fazer com que as coisas aconteçam. Como o time é bem formado, bem arrumado, aí faça um convênio com a prefeitura. E sair da vez é possível. Agora, quando chegar assim, ó, o meu time vai jogar lá na Alta Floresta, pega o ônibus e vai. Um campeonato particular, o senhor quer dizer? É particular. Não tem viabilidade jurídica para isso? Não tem viabilidade jurídica. Então, o que a gente tem que fazer? Ou dizer ou não. Ah, eu vou ver, eu vou ver e cheio na hora não faz? Então, tem que ser muito positivo. Deu ou deu ou não deu, eu tenho que avisar, ó, não vai dar. Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer e trabalhar dentro da legalidade, né, Anderson? Não tem como você trabalhar fora. Não tem como. Agora, eu vou te mostrar aqui um pedido do pessoal, senhor Roberto. Estavam falando do trânsito, né? O senhor disse há pouco aí sobre a Secretaria de Trânsito. Alguns ouvintes estão nos perguntando aqui se o senhor tem alguma proposta, algum projeto para melhorar o trânsito aqui na nossa cidade. Um outro ouvinte nos pergunta se o senhor tem algum trabalho para ser desenvolvido na Andremage, com os semáforos, para retirar a quantidade de quebra-molas que tem por lá, para o trânsito for melhor. Ou seja, como o senhor pretende atuar? Já tem alguém indicado na sua cabeça para poder representar a Secretaria de Trânsito? Vamos falar desse assunto depois para as outras pastas. Mas já que estamos no trânsito, o senhor já pensa em fazer uma troca nessa secretaria? Tem alguém em mente? Olha, a gente tem que sempre trabalhar em conjunto. Trabalhamos em equipe na Prefeitura. Quando a equipe está junto, nós vamos discutir os problemas de um a um. Quando a gente discute um problema desse, naturalmente a gente tem uma decisão lá na frente. Mas agora, no momento, eu não posso estar falando, porque é complicado. Você sabe que a gente tem uma gestão que está tudo bem arrumadinha. Daqui a pouco você começa a falar e dá um baco-baco na cidade, doido, né? Ah, quem vai ser, quem não deixa de ser e tal. E nós estamos reservando isso aqui para, no momento final, se colocar à disposição as pessoas que nós vamos trocar. Com certeza, como o Lopo falou, que tem que se mexer em algumas coisas. Isso é verdade. Vai ter que se mexer, sim. E por isso que a gente também está se resguardando agora no FALAR, para não criar expectativa nenhuma, não criar problema nenhum. Então, é claro que a gente tem que dar uma mexida em alguns pontos. E claro que a cidade, ela precisa de uma mobilidade melhor. Para essa mobilidade melhor, vai ser votado agora o plano de mobilidade urbana, né? E a gente vai tomar, tem uns 40 pontos na cidade que precisa ser mexida. E já foi detectado, já foi, está vendo. E na hora H tem que se fazer. Seria alguns lugares com um semáforo. Tirar lombada. O senhor vê como é que é? Uma parte quer que tire lombada, outra parte quer que coloque lombada. Então, esse é um problema crônico na cidade que está difícil para lidar com isso. Porque quando o cara passa um carro correndo e dá um acidente, aqui cabe, porque aqui aconteceu um acidente. Então, é difícil. Aí, não coloca aí, porque ali matou fulano, machucou fulano, quebrou fulano. Gente, não é fácil. Isso vai muito da parte dos nossos condutores, nossos motoristas, né? A tranquilidade de dirigir. Porque senão, a cidade inteira vai ter problema, sempre. Agora, uns pedem lombada elevada, outros pedem lombada aqui, 100 metros que é outra. E a gente está sempre controlando, fazendo o que pode. Em alguns lugares que é mais incisivo, no ocidente, a gente está contemplando. Mas o certo não é ter lombada, é ter os sinaleiros, ter as placas, né? Mas você sabe que o povo, às vezes, não obedece. Então, é complicado. A situação de trânsito, outra coisa, nós não temos engenheiro de trânsito. Está muito difícil arrumar um engenheiro de trânsito. Nós temos as pessoas práticas que estão desenvolvendo um trabalho. Mas se nós tivéssemos engenheiro de trânsito, com certeza, melhoraria muito. Porque tem pontos aí que, às vezes, tem solução com pouca coisa. Agora, nós temos que abrir mais. Por exemplo, a Pinheiros tem que abrir ligando o lado da cidade. Nós temos a Flamoyan, que nós temos que ligar também. Então, hoje, nós temos três avenidas que alimentam um lado ou outro da cidade, do lado do aeroporto. Mas nós temos que abrir mais, porque chega no final de tarde, no meio-dia, dá fila em todas as três avenidas, dando fila. A Figueiras, ela melhorou muito com o sinaleiro, né? E nós temos que colocar o sinaleiro em vários lugares aí. E alguns redondos desses aqui, alguns rotatórios desses, nós temos que mexer também. Porque, às vezes, ela não ajuda, ela atrapalha. Quem tem a vez de chegar, chega e segura uma fila para cá. E a gente vê isso aqui no trânsito, no dia a dia. Mas tem que arrumar. Então, para arrumar, nós vamos trazer, porque agora vai ser a Secretaria de Justiça e Trânsito. Então, nossos guardas vão andar armados, vão conseguir andar armados também, para ter o respeito melhor. Porque como é que vai para uma porta de escola se tem bandido lá, alguém arrondando lá e o cara desarmado? Então, já temos esse projeto pronto. Inclusive, eu comprei umas armas, agora falta só fazer o treinamento a esses cidadãos do trânsito, para que eles possam usar armas. Muito bem. O pessoal está perguntando aqui, inclusive, sobre o Parque das Araras, né? O senhor tem investido bastante em pavimentação asfáltica, grandes ligações aí na cidade, a importantes MTs aqui na nossa região. E no perímetro urbano, tem um projeto que o senhor pretende colocar em execução para pavimentação asfáltica. Se o Parque das Araras, o pessoal está falando que tem muito buraco. Não adianta falar de trânsito bem fluído, um trânsito bem cuidado, se nós não temos aí uma estrutura, infraestrutura, para que esse motorista, apesar de precisar muito de ações educativas, inclusive colocamos a rádio à disposição para que isso ocorra. Vi pouco isso na Secretaria de Obras, na Secretaria de Trânsito, nos últimos quatro anos. Entretanto, é importante que a gente coloque à disposição a emissora. O senhor pretende fazer um trabalho de recapiamento, de asfalto novo, ali principalmente no Parque das Araras, que é uma pergunta de um ouvinte nosso. Não, é o seguinte, esse negócio da asfalto, as empresas que fazem asfalto para esses loteamentos, geralmente fazem asfalto de péssima qualidade. Nós temos, aí não, no Jardim Itália, né, asfalto que não passa ninguém, asfalto está florescendo para cima. Asfalto mal feito. Então, isso aí é o problema da nossa fiscalização, que a gente não fiscaliza direito esse trabalho. Nós conseguimos um dinheiro com o Estado, com o nosso aporte junto, de 18 milhões. Temos fazenda na cidade, mas não vai contemplar tudo. Nós temos que buscar mais recursos, porque é um volume alto, um valor que realmente é um valor alto. Então, nós temos que buscar recursos para contemplar esses lugares que não foram contemplados. fizemos André Marge, fizemos vários bairros já, são 18 ou 20 bairros, 18 bairros contemplados, que nós temos que interar isso aqui e buscar mais recursos, para nós fazer recapeamento na cidade. Porque a cidade está enchendo de buraco e está se desgastando do asfalto, de uma maneira que a gente até se assusta, porque, olha só, eu fiz, eu tive lá, fazendo a visita desse bairro. O asfalto está acabando. Coisa que um asfalto bem feito aguenta 20 anos. Esses asfalto estão todos mais recentes e não tem trânsito pesado lá. É só trânsito leve. E por que está se acabando? Porque é mal feito. Muito bem. Roberto Dorner, prefeito municipal, reeleito conosco, batendo um papo aqui. 7 horas e 25 minutos. Edinaldo Lobo, fique à vontade. Tanta gente fazendo perguntas daqui, mas se for perguntar para o prefeito essas coisas de buraco, o cara está falando do Marajá, que deixa eu colocar meu outro aqui. Vou preservar o nome dele. Lobão, por favor, pede para o prefeito olhar a rua Alberto Baranjaque. Se ali tem um atacado ali, está insuportável passar naquela rua. Caminhões, paracargas, descargas. É ali no Machado do Baranjaque, né? E aquela obra lá, um mês atrás, ela estava funcionando. Eu não passei mais lá. Como é que está lá, prefeito? O prefeito também não dá para andar na rua a cidade inteira, né? Mas eu acho que ali foi um tiro no pé, não da prefeitura, da nossa instituição. Nós não temos mais condição de fazer licitação. O cara vem e pega barato. Não pegou aquilo ali, começou e não parou. Barato custa caro? Não, barato fica caro. E aí, o que vão fazer? Não, eu quero essa que é mais cara. Ah, você está superfaturada a obra. Aí vem o cara, pega aqui, abre três frentes de trabalho. Eu falei, quero que você abra três frentes, porque tudo frente pequena. Rapidinho você faz. Está aí, ó. Abriu lá. A Dalva abriu ali, abriu o servidor. Está tudo um problema sério agora lá. E o cara desapareceu. E nós temos aí esse problema. E agora, o que tem que fazer? Tem que relicitar, porque pegar o segundo colocado vai ser a mesma porcaria. Porque pegaram muito barato. Nós temos que botar, talvez, um seguro nessa obra, bem pesado, para que essas porcaria não entrem mais nesses entrevistas. Porque atrapalham o município e deixam a gente em maus lençóis. Ah, o prefeito é ruim, o prefeito não faz. Mas a legislação permite esse povo entrar em licitação para fazer as coisas mal feitas ou não fazer. E é um problema nível Brasil, viu? É um problema nível Brasil. Nível Brasil. Então, é difícil sair. Eu quero dizer, e não tenho vergonha de falar, são um monte de malandro que tem aí esperando sair licitação para chegar e botar o preço lá embaixo. Para tentar deixar vencer um ano, para ter reequilíbrio, para aí começar a encher o saco da prefeitura. E aí fica o prefeito como ruim. Atrasando obra, não entrega de jeito nenhum. Não entrega a obra. Mas quem não entrega são essas empresas mal encabadas, já digo assim, que vêm para o município para acabar com a gestão do município. Existem critérios, né? Por exemplo, o senhor faz a licitação, a empresa participa, ela precisa apresentar toda uma documentação para iniciar. E isso eles trazem com muita maestria, né? Está tranquilo. Eles trazem na hora da execução, o senhor. Aí o cara não tem máquina, vai correndo alugar a máquina, aí ele não quer pagar o preço que a máquina vale, e aí começa o problema. Porque aí ele já empreitou barato, ele tem que pegar a máquina barata. E não tem mais nada barato. É tudo dentro da realidade do preço. O preço do olho disso foi lá para cima, como é que vai trabalhar? Tem que fazer um trabalho e tem que gastar o olho disso. Não tem outro jeito. Agora o cara vem aí, pega, e acha que Deus vai ajudar ele sem o Max Renato fazer o trabalho? Não. Ele tem que executar o trabalho. Isso não está acontecendo nessa empresa que chegou aí. Mas nós vamos tirar ela. Já chamamos ela, vamos tirar ela, vamos licitar de novo. Porque nem o segundo colocado não tem condição de fazer. Perfeitamente. A gente já está vendo isso aí. Tem uma empresa aí que tem quatro anos fazendo uma rua e não fez. Agora que acabou. Então, assim, o que nós queremos com a empresa desse porte? Na nossa cidade. Não, não precisamos. Nós temos que pegar empresas maiores que pegam o serviço e executam o serviço. Entrega para a comunidade. Porque pegar um projeto inexequível é isso aí que acontece. Exatamente. Traz totalmente um transtorno para a gestão pública. Sr. Roberto, se fôssemos falar de todos os segmentos aqui, nós precisaríamos de uns três jornal integração para trocar uma ideia, porque tem muita coisa. Eu vou levar agora para a coleta seletiva, tá? O pessoal está me perguntando aqui agora, se o senhor tem uma proposta diferente agora para o próximo ano. Inclusive, como que está o contrato com a empresa terceirizada que faz a coleta de lixo, tanto a mecanizada quanto a coleta com o pessoal? Se o senhor tem alguma proposta diferente? Porque a cidade cresceu demais, né? Isso é fato. Então, a produção de lixo doméstico, por exemplo, ela aumenta consideravelmente também, principalmente em épocas de final do ano, feriado. E como que está o projeto da equipe do senhor para esse trabalho? Olha, nós arrumamos uma empresa para usar a modelagem para a concessão. Essa modelagem deve estar quase pronta. E eles vão fazer a concessão do lixo. Porque se não fazer a concessão do lixo, ele fica sempre salendo a lei. Ele renova contrato, faz contrato e mexe aqui. Hoje tem duas empresas que coletam lixo na cidade. Tinha aquela do contêiner, né? E tem aquela que pega o lixo nas casas. É a Sanetran e a outra, eu não me recordo o nome ainda. Eu nem lembro o nome dela. MB. Então, são duas empresas que estão fazendo. O serviço, eu acredito, não está tão ruim. Mas também não está aquele serviço especial. Agora, nessa modelagem da concessão, eles vão ter que dar conta ao recado. Ou que, senão, eu não sei como é que está sendo a modelagem, mas uma das coisas importantes seria ele cobrar o lixo. Em vez de pagar para a prefeitura, pagar direto para a empresa. Mas é que nem a água. A água sinopro, o cara cobra quanto tinha que era. Apesar, demos também uma reformada na água. Você sabe, né? O contrato deu uma melhorada muito boa. Botamos 5 mil famílias também com tarifa social. E colocamos, sem aumento esse ano, prorrogamos um pouquinho o prazo deles, mas botemos no lugar. Vai ter 520 milhões de investimentos até 2032, que é o caso do esgotamento, tratamento de esgoto. Saneamento básico. Saneamento básico. Então, esse trabalho foi feito com toda a sociedade presente. Fizemos com a Unicim, junto com advogados, vereadores. Tudo transparente. Foi feito um trabalho muito bem feito. Tanto é que não deu nem comentário. Porque se eu faço lá dentro do gabinete, eu sozinho, podia discutir a mesma coisa. Mas ia sair comentário que o Roberto Dó tinha tratado com a água dentro de quatro paredes e tinha resolvido o problema. Não. Eu só fiquei de guarda. Só fiquei presenciando o trabalho. Claro que na hora que precisava falar, a gente falava. Mas quem discutiu foi as entidades, advogados, representantes lotadores, representantes da Câmara Municipal. E assim foi feito um trabalho muito bem. E a Prefeitura também presente, né? Com a AGER junto, fazendo esse trabalho, que foi muito bom. No próximo revisão do contrato atual, nós vamos melhorar mais ainda. Muito bem. Só Roberto, dá uma respirada aí que eu vou trazer aqui um recado especial para o pessoal em nome da Rodotrem, tá? Justamente para a gente poder voltar com o Prefeito Roberto Dorn e no próximo bloco a gente vai falar de saúde, viu? Atenção, caminhoneiro. Você está cansado de quebrar a cara com oficinas que não resolvem o seu problema? Venha para a Rodotrem. Aqui você vai encontrar o que há de melhor profissionais qualificados que vão lhe garantir um procedimento perfeito aí no seu caminhão. Aqui a gente entende tudo de Scania, Volvo e muito mais. Mecânicos que vão fazer um diagnóstico preciso. Tem peças pesadas das melhores marcas, Volvo, Scania, Mercedes, DAF, MEN e muito mais. Olha, procure justamente a Rodotrem na rua Dirson José Martini 3355 ou faça um orçamento com a gente pelo 99222-1142. 9922-1142. É justamente a Rodotrem esperando por você por aqui. Então dê uma passada na Dirson José Martini 3355 no setor industrial. Confiança e qualidade você só encontra justamente aqui na Rodotrem. Um abraço especial ao David, a toda a equipe de lá que nos acompanha. 7h32. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. Bom, e eu volto com o prefeito Roberto Dorner, justamente agradecendo aqui a presença dos nossos queridos Ricardo Acarol, meu amigo secreto aqui conosco também, assessores do prefeito Roberto Dorner. Senhor Roberto, agora a gente vai falar de saúde, que é um segmento bastante observado aí pela comunidade, pelas autoridades. E o senhor tem buscado recursos, tem buscado convênios para poder atender a nossa população de Sinop. Uma transição com a empresa que assumiu a unidade de pronto atendimento policlínica e unidade básica de saúde aqui na cidade de Sinop. Pelo que a gente percebe, deu andamento numa proposta sua de bom atendimento, atendimento humanizado. Falei há pouco com a Vanessa, a gente mostra um número maior do que era de atendimento, que era 17, passou para mais de 20 mil atendimentos mês. Mas ainda assim é um grande gargalo, onde muitas pessoas reclamam, questionam da saúde pública municipal. O senhor agora começa uma proposta de um hospital municipal. Como o senhor pretende atuar neste segmento tão importante, mão de obra difícil de encontrar. Como o senhor pretende atuar para que a saúde pública possa melhorar em Sinop? Eu acho assim, a saúde pública já melhorou bastante. Ela teve um período muito desastroso, eu digo assim, aqui na nossa cidade. Ah, porque morreu criança, morreu isso, morreu. Claro, isso aí acontece. Às vezes é descuido médico, às vezes não é. Mas o prefeito é culpado, o prefeito está lá com a equipe pronta para atender as pessoas. Mas infelizmente aconteceu aquilo que aconteceu. Falaram que tinha um desvio de 86 milhões. 86 milhões é contrato cheio. E claro que cada mês é um gasto fenômeno aí, que não tem quem aguenta a saúde, não só de Sinop, no Brasil inteiro. Nós aqui temos ainda um problema sério, que os municípios vêm servir de saúde em Sinop. E quando cai aqui na UPA, nos OBS, quem paga a conta é o município. Então, para nós, está ficando caro a saúde em Sinop. Melhorou bastante com a troca da UBS, humanizou bastante. E a gente está fazendo o melhor sempre para a saúde. É claro que houve uma intervenção, a gente sempre falta essa intervenção. Até hoje não saiu resultado nenhum. Mas quando teve a intervenção, me comunicar, prefeito, fique tranquilo, não é nada contigo. É a UBS com um servidor, com as pessoas que trabalhavam junto. Então, uma denúncia entre eles lá, e daí veio essa de cima para baixo. Até hoje não saiu nada. E quando o delegado veio, eu falei com o delegado e falou, não, prefeito, não é nada contigo. É a UBS e as pessoas que... Que é a organização social e alguém que estava envolvido. Que estava envolvido lá. Então, isso existe sempre. Agora, a prefeitura está fazendo o melhor. Agora, temos construído o Estado, a UBS, tem uma UBS injusta quase pronta. Terminei uma roupinha. Temos o Centro de Saúde, o CEL, o CEL, não é? O CEM. O CEM, está sendo construído aqui, está indo de vento em popo. Então, temos três unidades de saúde acabando já em Sinop. E temos que fazer mais. Nós temos que distribuir mais postos de saúde, mais UBS. Temos mais, pelo menos, quatro nesse outro mandato para fazer. Porque, olha, a gente ampliou em alguns pontos, a UBS ampliou o atendimento. Então, hoje, hoje eu sempre recebia no meu telefone ligação reclamando. Eu hoje tenho recebido muitos elogios. Por quê? O atendimento. O atendimento ao público, ao paciente e às pessoas que vão levar o paciente lá. Então, hoje temos, assim, um respeito até grande pela população, dizendo, melhorou muito. Claro, quando o cara chega lá muito mal e, às vezes, não é atendido no momento, é aquela choradeira. Pega o celular, firma, faz e faz aquele barulhão. Não fazem lá no Santo Antônio. Por que não fazem lá? Porque lá tem que pagar. Então, lá, eu fiquei com a minha esposa lá três horas, esperando a consulta. Três horas. Aí, o que eu digo assim para você? E aí, vou reclamar para quem? Senhor Roberto, até agora nós temos o Robinson à frente da Secretaria de Saúde. O senhor que precisou rapidamente colocar alguém para poder assumir a Secretaria de Saúde Municipal. Ele, que é um profissional de carreira, conhece. O senhor tem pretensão de fazer uma mudança, colocar alguém para poder assumir e retomar, e voltar o Robinson para a função dele, que exercia muito bem, por sinal, e assume, né, uma responsabilidade gigante naquele período, e não mediu esforço, não se hesitou de atender ao seu chamado. Como o senhor pensa em fazer isso agora, senhor Roberto? Olha, a Secretaria de Saúde tem que dar uma mexida nela agora, né? Tem que mexer. O Robinson é um menino muito bom, um cara excepcional, mas ele não tem aquele tato de trabalhar com a saúde. Ele, assim, é muito bom, atende a gente, faz, e está lá dando conta do recado. Mas não precisava ter um médico lá, como o Secretário de Saúde, que conheça todos os trânsitos da saúde, para que nós possamos desenvolver um melhor atendimento, uma melhor humanização entre as pessoas que lá usam o nosso sistema de saúde. Então, eu acredito que vai ser mudança, sim, e a gente não pode falar. Já teve uma pessoa que já aceitou vir para esse lugar, e a gente até nem comunicou ao Robson ainda, mas temos que chamar ele, comunicar ele, mas agora já está falando aqui. Então, isso aí vai ter que mudar, sim. E o Robson tem conhecimento disso, ele já sabe que ele está lá provisório mesmo, até nem ele é secretário, ele é subsecretário, está lá. Então, pode ver que ele não está lá por dinheiro, porque não é dinheiro, não, eu quero ser secretário. Não mexer em nada, está deixando quieto aí, porque no momento certo tem que mexer. E nós estamos buscando mais profissionais de saúde que venham para ajudar a trabalhar, fazer esse trabalho. O hospital está quase pronto, o governador prometeu para nós o equipamento, já levemos a lista de equipamentos, levemos os valores dos equipamentos, já entregamos para o governador, para ele ver o que vai fazer. Você vai licitar, vai adquirir alguma rata, vai comprar para trazer para nós. E no momento, dia 15, está prometida a entrega do hospital, dia 15 de dezembro. Então, você vê que nós cumprimos com a nossa métrica, até o final do ano ele está pronto. Só que aí, talvez, demore um pouquinho mais por conta dos equipamentos que tem que trazer e tem que também colocar os equipamentos, né? Porque não é qualquer um, tem que ser pessoal das indústrias, tem que chegar e instalar os equipamentos para entregar empreendimento para o assinamento. Muito bem, já o Globo fica à vontade. É interessante, eu fiquei surpreso. 15 de dezembro, a inauguração do hospital. Claro que vai faltar os equipamentos, porque o hospital não é você fazer quatro paredes e atender as pessoas. Você acredita que passará a atender o público a partir de quando, Sr. Roberto? Você tem uma ideia, tem mais ou menos uma estimativa? Eu queria quanto antes, né? A gente, a prefeitura aqui, quer que seja quanto antes. Mas agora dependemos do governador, né? Então, assim, o governador, eu tenho falado com ele, ele falou, não, pode trazer aqui. Eu já levei, primeira vez que eu levei, eu falei, não, é muita coisa aqui e tal. Mas tem que pedir que eu pede a Deus também, né, Sr. Roberto? Claro, tem que pedir que eu pede a Deus. Mas daí diminuímos algumas coisas lá que também não está meio exagerado mesmo, realmente está meio carregado. E aí, mesmo agora, mais de chute, eu acho que agora vai ter problema. A tua relação está muito boa com o governador Mauro Mendes? Graças a Deus. Desde o dia que a gente entrou na prefeitura, logo em seguida a gente procurou o governador, procuramos o Jorge Escócio, procuramos o Dilma da Bolsa, procuramos os políticos que eram adversários e fizemos uma junção. Por isso que o Sinop teve esse crescimento, por isso que o Sinop está desenvolvendo, porque houve junção política e veio dinheiro de vários lados. Veio dinheiro do parlamentar, veio dinheiro do governador, veio dinheiro até do governo federal. Recebemos emenda que ainda vamos executar, que é a André Marge, que nós vamos construir com dinheiro do governo federal. 27 milhões e 800, ou não, licença, coisa assim, que está vindo para construir, dar prolongamento da André Marge para sair lá e entrar de Cláudio. Perfeitamente. Gestão pública, a gente sabe que um dos canais e segmentos mais observados é saúde, é educação, é obras, isso que a gente falou aqui agora, que é a questão do trânsito, mas se faz de outros segmentos também, exemplo da administração, da tributação, como o senhor pensa em atuar agora, no próximo ano, para o empresário? A gente tem observado aí que muitos investidores chegando na cidade de Sinop, o senhor investiu bastante no turismo, que se falou muito na sua gestão este ano, neste período, sobre fomentar o turismo, como que o senhor Roberto Dorner pretende atuar nesta pasta, tem mudança na pasta do administrativo, finanças, tributação, como que o senhor vai facilitar a vida, desburocratizando, para que a cidade receba mais gente lá fora, e detalhe, nós temos observado aí muitas pessoas de fora do país, de outros países, visitando a cidade de Sinop. Há pouco o pessoal da Hungria, agora vem o pessoal que está da Costa Rica para cá, recebemos gente da Argentina, isso preocupa o senhor, porque internacionalizar esta relação é importante, mas, diga-se de passagem, nós temos muitos investidores matogrossenses que pretendem colocar dinheiro aqui, empresas aqui, como o senhor enxerga isso, Roberto? Eu enxergo uma cidade pujante, ela está vindo gente de todo lado mesmo, realmente, esses dias, eu conversei com algum pessoal ontem, veio um empresário lá da Malay, lá e esteve aqui, olhando a parte turística da cidade, e ele falou que lá em Goiânia, quando encontra a pessoa, eu falo de Sinop, todo mundo arregava os olhos, não, a gente tem que ir para Sinop conhecer, e todo mundo quer, porque é vir para Sinop, ótimo, para nós é bom. Nós temos um concurso público, agora, de 650 pessoas e servidores, então, o que nós temos que fazer? Nós temos que botar essas pessoas no lugar certo, no concurso público, porque além do concurso público, ele trazer mais gente para a prefeitura, vai também ajudar no Previ, na contribuição das pessoas que se aposentam também, que a prefeitura agora começou a aposentar muita gente, e nós temos que ter, nós botamos a porta, botamos a porta, dentro do Previ, que não está acompanhando a arrecadação com a saída de dinheiro. nosso mandato, nós pegamos o caixa de 400 milhões, passa de 700 milhões está no caixa, no Previ. Então, isso é uma coisa muito importante, que o Previ não está abaixando, está aumentando, e com essas 650 pessoas que vai contribuir, então, ela vai dar, vai deixar a prefeitura dar o aporte, e essas pessoas vão contribuir. E, eu quero falar mais uma, Sinop, Sinop pagou 138 milhões de precatório das gestões passadas, que tiveram problema, e a justiça determinou que a prefeitura pague. Então, nós pagamos uns 4 anos, 138 milhões. Já me imaginou com esse dinheiro, aqui na prefeitura, em Sinop, o que eu faria? Isso é uma coisa do passado, mas no, água passada não toca a moinha, você me fala, mas nós temos que pagar, nós pagamos, tem mais duas parcelas pesadas ainda, para nós pagar nesses próximos dois anos. E daí, parece que encerra esse pagamento de quase 200 milhões, ou passar de 200 milhões, que a prefeitura está pagando de coisas atrasadas. Então, para ir, ruim para a prefeitura, que ela deixa de pagar as coisas, um dia, a justiça cobra. E, seja quem for ojetor, vai ter que pagar. Então, por isso que eu falo, leva as coisas certas, que não deixam o rabo para depois os outros prefeitos lá na frente, pagar. Então, esse trabalho é minucioso, temos que cuidar muito do caixa da prefeitura, não podemos extrapolar, porque o nosso servidor, ele é servidor de ouro. Ele tem que receber na hora certa, porque ele, quando ele trabalha, ele tem o direito de receber. Por isso, não vamos deixar acontecer com alguns prefeitos, deixar até de pagar funcionário por conta de mal gestão. Muito bem, sete horas e quarenta e quatro minutos, a gente vai se aproximando do final do nosso programa e algumas pessoas querem saber da Oscar Neymayer, porque o senhor foi agora, quanto equipe, inclusive quero aqui ressaltar a importância de Remedio Kunz à frente da Secretaria de Obras, que foi um trabalho bastante importante para conseguir essa ligação, nesta tão importante avenida que liga um bairro da nossa cidade. O senhor pretende trabalhar para asfaltar ali, pretende fazer algum trabalho para viabilizar a pavimentação daquele local? Muita gente quer saber disso. Sim, nós já tínhamos para ter soltado, pelo combinado com a colonizadora, eles estão abrindo ali, então é para ter feito já o ano retrasado, aí pularam para esse ano, não fizeram nada. E nós temos, vamos tomar umas medidas drásticas, porque não é possível uma empresa do tamanho da colonizadora ganhar muito dinheiro, vender muito, não emprega nada aqui em Sinop, leva o dinheiro para fora e não fazer o asfalto que é devido da parte deles. Então, daqui para frente nós vamos começar a apertar o sapato desses caras aí. Não é possível, porque é coisa deles. Se não fazer, a Prefeitura vai fazer, só que se não fazer, nós vamos fazer. Mas prometeram um ano, prometeram outro ano e não fizeram. No próximo ano vai ter que fazer. Ou eles fazem ou nós fizemos. Muito bem. Sr. Roberto, só dar uma respirada aí que a gente volta já já. Quero trazer um recado aqui do Brasbol, 7 horas e 45 minutos. Atenção, meus amigos, conhece o Chicão? Pois é, o Brasbol tem oferecido para a nossa comunidade produtos com qualidade e garantia, sobretudo o preço bom no gás de cozinha, 130 reais. São quatro endereços. Brasbol, Roma, Terra Rica, Imperial e no Jardim Paulista. Procure agora mesmo o Brasbol e aproveite as ofertas deste supermercado que atende você com muito carinho. E o Chicão já está observando outro ponto da cidade para uma nova unidade. Entrega de gás mais rápida, 981 15 99 60. Procure agora mesmo o Mercado Brasbol, o Mercado da Família, o Roma Original. E eu volto com o Sr. Roberto. Sr. Roberto, Prefeitura Municipal, um projeto, deixo o Lobo daqui a pouco para trocar esse ideia com o senhor também. A gente tem mais cinco minutinhos aqui. O senhor tem um projeto da construção nova, uma sede moderna da Prefeitura Municipal que vai abrigar aí todas as secretarias para atender a nossa comunidade. Foi uma discussão muito grande do local onde essa Prefeitura iria ser instalada, iria ser construída. Este ano, dá o pontapé na construção, pretende entregar com quanto tempo, continua com o projeto no mesmo local em que o senhor determinou para que seja construído, a licitação já está funcionando, como é que está tudo isso? Uma das duas detalhes na licitação. Tudo já foi feito, todo o trabalho, mas o nosso engenheiro está com um pouco de dificuldade porque ele não quer colocar alguns itens que tem lá dentro, senão daqui a pouco entra a empresa de novo. Está embaixo, a empresa que está com o papel de baixo braço certinho, entra lá e faz. uma prefeitura de 80 milhões tem que ser uma empresa grande, uma empresa que tem a capacidade de chegar e fazer. Como a prefeitura é metálica, a estrutura metálica, é uma prefeitura rápida. Agora, se botar a empresa ruim, o que vai acontecer? Que segurança vamos ter? Então, tem uma prefeitura de uma torre de oito andares, outra de cinco andares, uma prefeitura cara, mas vai ser um marco para essa cidade porque hoje a nossa prefeitura é a prefeitura mais humilde que temos no Nortão do Estado do Mato Grosso. É a prefeitura mais humilde que nós temos. Todo mundo sabe, reformei ela agora, mas ela, ah, você vai reformar a prefeitura, vai deixar a prefeitura, aí vai para a prefeitura nova. Não, ok, mas nós vamos deixar para a prefeitura usar aquilo lá, no trânsito, várias entidades dentro da prefeitura de secretarias vão usar os escritórios lá dentro. Então, nós vamos passar para uma prefeitura nova com todas as secretarias, mas aquele ponto que eu reformei ia ficar ali para ser ocupado pela prefeitura. Muito bem, Lobo, fique à vontade. Na verdade, antes que precisamos sim de uma prefeitura, prefeitura que lá atenda várias secretarias, para que a pessoa chegue lá, ela vai na secretaria A, B, C, porque está tudo lá dentro, você estaciona o seu carro e faz dois, três trabalhos ali, porque aqui em Sinop você vai na prefeitura, vai pagar uma coisa, vai lá numa secretaria, depois vai lá na outra e é distante, Sinop é muito grande e tempo é dinheiro, né, Jó? Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é com o financeiro. Com o financeiro. Exatamente. E para o próprio servidor, né? Para o próprio servidor. Se o servidor está ali dentro e ele tem contato com outras secretarias que podem resolver o problema, isso fica muito mais prático para a cidade. Imagina, você está de um lado da cidade, tinha que atravessar para levar um documento, isso dá uma certa demora no processo, no protocolo e estar em um lugar só é muito mais importante. E temos que fazer um passe municipal, uma prefeitura, pensando daqui 20 anos. Exatamente. Não podemos fazer hoje, construir hoje, daqui quatro anos tem que aumentar. Pensar em três, quatro gestões para frente, fazer uma coisa macro, Sinop é. Sinop não pode pensar mais coisa pequena. Eu ouvi, me permita, Lobo, me permita, seu Roberto, e eu ouvia ontem um amigo em uma reunião que nós estávamos, e assim, nós temos que pensar Sinop como a capital do Estado. Do Estado. Com certeza. No futuro. Então, estamos com uma prefeitura, vamos estar com uma prefeitura, que nos próximos 40 anos vai estar servindo Sinop. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Porque vamos ter uma prefeitura em cima de 40 mil metros quadrados, com um estacionamento. Então, vai ficar um marco da entrada da cidade. Vai ser ali, perto do cemitério, naquela área esportiva. Onde é a Associação dos Servidores Municipais. É ali, né, Roberto? É ali, é ali. Então, ali, o pessoal chega, o portal de entrada hoje dos empresários é via aeroporto. Chega, vai dar de cara com uma prefeitura nova. Uma avenida bonita. Uma avenida bonita. E é onde vai ver o futuro da cidade. Quando vê obras importantes, nós vamos ver aí, prefeitura bonita, né? Então, a gente sabe que não é só a boniteza, mas também a... Qualidade. A qualidade do serviço e a condição melhor para o funcionário trabalhar. Sem dúvida. Dá a condição melhor. Muito bem. Senhor, Roberto, vamos fazer aqui umas rapidinhas só para que a gente possa terminar o nosso programa. Vaga para a escola, para a creche, pretende melhorar? Como assim? Vagas para a escola, abrir mais vagas para a nossa comunidade? Tem escolas, creches, o pessoal tem comprado bastante isso. Tem 300 professores no concurso público. 300 professores no concurso público. Muito bem. Sinalização nesses bairros aí que estão carentes, o senhor pretende ajustar? Com certeza. Tem o que fazer, tem o que organizar, porque, olha, eu vejo assim, melhorou bastante o centro da cidade, mas nós temos que ampliar para os bairros também. Sinalização, faixas, isso aí é muito importante e nós temos que fazer. Será que cresceu muito e está crescendo? Agora, o que eu não vou deixar mais abrir é loteamento lá fora da cidade, 3, 4 quilômetros, que daí se cria um problema sério para a nossa cidade. 4, 5 chacres, depois é um loteamento lá na frente, é mais um posto de saúde, é mais isso, é mais aquilo. Nós não falamos dos ônibus, nós estamos acertando também o negócio de transporte coletivo. Vamos acertar esse ano, não, ano que vem, nós vamos começar a mexer nisso aí, vocês vão ver que nós vamos melhorar. Eu estive recentemente em Cascavel, eu estava indo nos ônibus lá, coisa mais linda do mundo, né? Aquilo é até uma coisa bonita para a cidade, ônibus novos com ar-condicionado, lá que nem precisa tanto de ar-condicionado porque é frio, né? Mas aqui com a Escalorão ninguém consegue viajar dentro do ônibus. Tem que ter. Sr. Roberto, quero agradecer o senhor pela participação aqui conosco, foi um papo rápido, um papo bacana, mas esclarecedor em alguns pontos. Gostaria de agradecer a comunidade que interagiu com a gente por aqui. Muitas perguntas, mas nós não temos mais tempo para poder falar sobre este trabalho de administração do Sr. Roberto a partir de janeiro de 2025. Obrigado, bom fim de semana para o senhor, agradeço a sua disponibilidade. Logo bem cedo chegou aqui para bater um papo. Obrigado, Carol, Ricardo, Secreta, porta sempre aberta para divulgar para a nossa comunidade suas ações. Então, quero agradecer a oportunidade também aqui vir aqui e falar aqui o que a gente faz, está fazendo e pretende fazer na prefeitura. Agradecer o Anderson, seus ouvintes que nós estamos assistindo, seu Lobo aqui que está sempre um parceiro, amigo também, que a gente sabe que todos os problemas que tem na cidade o Lobo sempre encosta do prefeito para o prefeito. Está acontecendo isso, prefeito. E a gente é colega, amigo, por causa disso aí é muito importante os amigos dar para a gente, trazer para a gente as dificuldades que também tem no município. Porque nós hoje somos gestão, né? Amanhã podemos ser assistentes de alguns gestores. Então, as críticas têm, a gente tem que aceitar as críticas e tem que procurar melhorar cada vez mais.